Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Jair Ligaspar, caro amigo Aníbal Rodrigues, amigo do meu Carvalho, minhas senhoras, meus senhores, quando fui convidado para fazer a apresentação deste livro, fiquei surpreso. Não pelo convite de vir de quem vinha, somos amigos de muitos anos, comungámos o saudável gosto pela escrita, temos por amarante paixões similares, em suma, há razões mais que bastantes que o justificam. Surpreendido sim pelo tema que este livro traz à estampa, e pensei, será que o amigo Aníbal Rodrigues soube que ganhei um simbólico prémio com os versículos que fiz há uns tempos a um vinho e casa de marca neste país que somos? Será que sabe que sou natural da freguesia de gatão, que ao longo dos tempos tem sido a mãe deste afamado néctar? Ou será que sabe que nasci no preciso dia e no quarto sobre a adega onde meu avô materno fazia o tinto da sua labra? Deixei de conjeturar as razões e aceitei à primeira, sentindo muito honrado e feliz, como amigo, como amarantino e como apreciador de um bom vinho, ciente da subjetividade do tema. O autor, Mestre Zé Maravilha, pseudónimo Daníbal Rodrigues, em memória de seu saudoso pai, há muito que nos tem vindo a habituar aos seus inscritos. Triste regresso, pelas margens do meu rio, libertação, marés e entre outras colaborações em vários jornais e revistas e há uma especial forma de escrever amarante, mestre que é na rima e na rima rica. Bela é a natureza, belo são os roseirais, mas beleza, por beleza, amarante é muito mais. E o seu rio, se o tejo é o maior e o douro o mais profundo, o támega sem favor é o mais belo do mundo. O seu santo, São Gonçalo Milagreiro, se te rezo com fervor, é porque sou um tinteiro a pedir pena de amor. As suas gentes, ó lavadeira do rio, dentro de água a cantar, as águas das vossas pressas não mais voltarão ao mar. E as suas belezas, e há muito que erga voz, livre e assertiva. Não grites que o grito agride, não mates que o matar dói, aprenda a amar e progride no silêncio que constrói. É este homem e poeta amarantino que assim escreveu noutras publicações, com sentimento e alma maronesa, que desta vez direcionou o versijar para o líquido precioso que foi e é o pão de muita gente, a alegria de tantos e a ocupação de muitos mais, o vinho tinto. Vinho da cor do sangue que nos flui nas veias, da cor das chamas que nos aquecem nas noites gélidas de inverno, da cor das faces das morsoilas, em suma, da cor da vida que nos sustém e nos vai mantendo agarrados. Este livro que hoje e aqui se nos apresenta, tem quadras para todos os gostos. Toca na paisagem, neste solo duriense, plantado no marão, nasce a uva milagrosa que vinho transforma em pão. E no santo, São Gonçalo enfrascou logo após ter confessado, rapariga que galgou a trincheira do pecado. É bonito isto. Nas relações e desejos. Os teus olhos são tão doces, minha linda lavradeira, que gostaria que fosses do meu lar, a taberneira. Algumas são uma negação ao Criador, uma rugação ao Criador. Outras são gradas sensações de prazer e muitas, uma homenagem a quem lhe dá o seu suor e tantas vezes a sua vida. Lavador acorda a auroras quando a noite diz adeus e sempre, sempre a deshoras volta para junto dos seus. Se alguns versos nos trazem à memória, aqueles lugares peculiares de outros tempos, outros nos colocam no presente, numa simbiose de cores e paladares, que só os verdadeiros entusiastas e apreciadores deste néctar divino são capazes de ver, sentir e partilhar. Nectar divino digo e digo bem, pois que quando Cristo deambulou por terras do Oriente, protagonizou prodígios com o vinho e para que o homem não esqueça, ainda hoje é utilizado nas cerimónias religiosas e no seu mais alto, sagrado e espiritual momento. O nosso Santo Padroeiro, São Gonçalo, segundo a lenda, também protagonizou prodígios com o vinho, a quando da reconstrução da ponte, utilizando-o como suplemento alimentar de grande valia. Dava força ao trabalhador, vigor aos seus músculos e alegria no desempenho das suas funções, mesmo nas mais difíceis e penosas. O vinho no presente livro, o tinto, tem mais encanto quando bebido no seu lugar de eleição, acompanhado de sonoras gargalhadas ou envolta em descrições de peripécias que nos relembram outros amigos, companheiros e ou figuras populares já idos e que elas também souberam honrar e levar aos píncoros da celebridade esta bebida tão imensamente nossa e tão universalmente de todos. Amarante tem a fama e continua a gozar o proveito de ser a terra mãe dos bons vinhos. E este livro é mais um contributo no sentido superior de o promover e ao mesmo tempo de eneltecer a sua qualidade e de preservar a sua memória como companheiro fiel e tantas vezes confidente. Minhas senhoras e meus senhores, mestres da maravilha, ao darmos a conhecer esta sua boda ao vinho e ao vinho tinto de Amarante, Sua terra que tanto ama e tanto gosta de pôr em verso, não deixa de nos comover, tão fortes e naturais são as palavras e as razões. Homens e mulheres, que com o vosso trabalho aturado e apurado, dais corpo e alma a este néctar dos deuses, aceitai-vos peço este gesto em jeito de homenagem com que o autor, sem laivos de notoriedade, vos dedica e quer brindar. Baco em Roma, Dionísio em Creta, bailam e descedentam a sua sede e ardores com estes versos e tenho a certeza que tão bem eles erguem as taças e as tines genuíno e belo, ao vinho tinto, aos que o trabalham, às terras que o fazem nascer, aos rios que o fazem crescer, ao sol e aos ventos que os fazem madurar, aos que o apreciam, aos que caem nas suas artimanhas e tentações, aos que, enfim, o amam e por ele se apaixonam. Leiam este livro na companhia de uma caneca, feita com o nosso barro de gondar, por onde tão bem bebeu noutros tempos, e se deliciou a valorosa e lendária Dona Loba, nos aconchegos da sua torre, embefecida e pasmada com os prodígios de Frei Gonçal. Aceitem-no como uma companhia indispensável que nos alegra a alma e nos faz sorrir e pensar. Sr. Presidente, amigo Aníbal Rodrigues, minhas senhoras e meus senhores, termino com uma quadra de muito bom gosto, que, entendo, retrata Amarante na sua essência e poderia servir de mote a qualquer experimentado artista. Amarante tem um santo, um poeta e um pintor. Um conselheiro e um manto de verde vinha em redor. Muito obrigado. Depois desta apresentação de Lagerada Extinto, do Mestre Sem Maravilha, feita por António Patricio, vamos ouvir a interpretação de dois fatos pelo grupo de fatos da Casa Fóculo de Porto de Amarante, com letras que também fazem parte deste livro, do Mestre Sem Maravilha, arranjos musicais de Mendes da Silva, nas vozes de Ondina, Isabel, Beatriz, Mendes da Silva, e já sabem que nas violas, Marguinho Filho, Torres Costa, e na guitarra portuguesa, o Marguinha Pai. O Marguinha Pai, é a viola, e na guitarra portuguesa, e na guitarra portuguesa, que também é um manto de編, e na guitarra portuguesa, e na guitarra portuguesa, e na guitarra portuguesa, e na guitarra portuguesa, Segue a morir, Senhor, por causa de uma mulher. E a fuga e outra ajuda, no vento do alcance, o tempo já foi passando. Canto a minha desgraça, são saudades, afogados, em vinho da nossa praça. O seu nome já esqueci, o seu rosto e o seu corpo trocam os poucos bebis. Atrás de copos e copos. Hoje, hoje sou um velho e rente, solitário no caminho. Vinho, que sabe só ser uma canta, de qualquer copo de vinho. Vinho, que sabe só ser uma canta. Hoje sou um velho e rente, solitário no caminho. Vinho, que sabe só ser uma canta. De qualquer copo de vinho.